Música Quando eu resolvi apresentar essa proposta, eu já tinha a ideia dessa na cabeça Eu digo, ah, eu vou fazer uma bicicleta com um carrinho atrelado Como que vai ser, ainda não sei bem, mas eu vou dar um jeito humano Aí foi surgindo as ideias, aí fui observando os próprios catadores Parei o catador, fui conversando com eles e aí fui vendo a medida Aí a medida que ficou nessa aqui Um carrinho que tem 1,80m de profundidade por 1m de largura por 1m de altura Ele ia ser até mais comprido, achamos muito comprido Aí cortamos e chamamos assim Aí o material foi adquirido, a tela comprei Uma empresa que me apoiou, que fez o chassi, me deu os ferros, me fez o chassi, tá entendendo? Aí foi feita aquela adaptação, fomos indo, fomos indo, fomos montando e deu o que deu o projeto Tem o uniforme de verão, tem o uniforme de inverno, tem o material para frio, para chuva Tudo de acordo com as normas Tudo de acordo com as normas É um coleta refletivo para ajudar na utilização Protetor solar, luva Imagina o trabalhador que trabalhar isso aqui A quantia do acidente vai reduzir ele, sabe? Acidente do trânsito, é acidente do manuseio do material É menos doença que eles vão adquirir, entendeu? O poder público, quem for fazer um apoio disso aí, ele tem que encarar isso aqui como um investimento, né? Ele não pode encarar isso aqui como uma despesa Porque esse trabalhador, esse cidadão, ele vai dar muito menos despesa no futuro Ele vai adoecer menos, vai dar menos acidente Vai ficar menos tempo afastado Então, ele atende, o projeto atende várias demandas, né? Foi nisso que foi pensado Esse é um protótipo, é um modelo É para mostrar para todo mundo que é possível, que dá certo, que dá para fazer É só se ajudar, cada um fazer a sua parte E fazer alguma coisa em prol dessa classe social aí que está necessitada